E o Projeto Onda Azul promoveu a quarta edição do festival que faz do surf uma verdadeira terapia. Mais de 90 jovens autistas participaram. O Alis Amaro foi quem? Foi lá pra ver de pertinho e contar pra gente. Aqui o mar é para todos. O festival de surf Onda Azul chegou à quarta edição com 90 surfistas autistas prontos pra cair na água. Entre eles o Yudi, de 27 anos. Parafina pra não escorregar e animação pra não perder nenhuma onda. Sensação de livre, livramento. O mar pra mim, desde que eu comecei na Associação de Surfing em Fronteira, pra mim o mar foi um mar de liberdade, onda, subir em cima da água, subir em cima da prancha, uma liberdade imensa. Além do Yudi, outros atletas também curtiram o dia de sol e surf. É muito importante por causa justamente dessa terapia, né? Ajuda bastante gente. Eu vejo as crianças ali brincando, elas ficam bem felizes. Então eu acho que é uma ótima oportunidade tanto pros pais quanto pros filhos. O Projeto Onda Azul nasceu em 2015 aqui em Florianópolis e hoje já está em quatro praias do litoral brasileiro. Graças à ajuda dos surfistas voluntários, tem tanta gente saindo da água feliz da vida. É nota 10, né parceiro? Isso! É muito emocionante pra mim, muito impactante também, literalmente. Mas é bem legal fazer. É maravilhoso ter um momento que o pessoal todo se reúne. Existe uma inclusão real aqui, né? O Rafa já surfa desde 2018, participa de campeonatos também, melhorou o equilíbrio, a socialização, a interação com todos. A sensação é procurar o sorriso deles, a alegria, inexplicável. Onde a criançada sorri é uma sensação inexplicável. Promover a inclusão e o desenvolvimento destes jovens é o que motiva as fundadoras do projeto. A Kika já foi surfista profissional e há nove anos faz do surf uma terapia para pessoas com o transtorno do espectro autista. A gente movimenta em torno de 90 surfistas autistas inscritos e em torno de quase 150 voluntários, que são entre eles surfistas, pessoal da comunidade, professores, terapeutas. Todos vêm aqui doar o seu dia, né? Pra levar essa galera toda pra surfar. Com a ajuda de mais pessoas, o projeto foi tomando forma e hoje é a ponte entre as famílias e o esporte. O surf, enquanto ferramenta terapêutica e de inclusão, tem uma série de benefícios, né? Que são motores de equilíbrio, de coordenação motora, são mentais, né? Autoestima, autoconfiança, resiliência e também sociais. A gente termina encontrando um grupo, né? Uma identidade, um pertencimento. Então, é um pacote completo. Além de Florianópolis, o projeto também acontece em Imbituba, no sul do estado, em Maceió, capital do Alagoas, e em São Sebastião, litoral de São Paulo. A Sandra é quem coordena o projeto paulista. É incrível, assim, né? Porque, tanto das famílias como dos próprios surfistas, assim, os sorrisos deles é algo que nos preenche de felicidade. Eles contam das propostas que eles receberam, dos desafios que eles enfrentaram, do quanto eles se sentem bem, do quanto eles estão se sentindo felizes de estar ali. Também do litoral de São Paulo, o surfista Cisco Aranha é referência no surf adaptado e mantém a única escola pública de surf no Brasil. É um dos incentivadores do projeto Onda Azul. A gente sempre vem colaborar e é uma super oportunidade para que as pessoas vejam esse trabalho aqui do Onda Azul e que acrescentem coisas que a gente fez na sociedade. Então, essa cooperação é salutar e eu vim para isso, para ajudá-los a ter o seu espaço físico permanente, para que a sociedade toda se beneficie com isso.